O governo vai congelar um bilhão de reais do orçamento do Estado. O recurso é resultado da arrecadação positiva de anos anteriores e ficará reservado para ser utilizado diante dos impactos da pandemia de coronavírus no Estado. Nós estamos reservando o nosso recurso de superávit financeiro em torno de um bilhão de reais. Nada será feito com esse recurso. É um recurso que está como um recurso para ações emergenciais. Qualquer obra só poderá ser feita com recurso carimbado, seja de financiamento, seja do fundo de infraestrutura que nós montamos com aquele acordo com a Petrobras. Além do congelamento de um bilhão de reais, o governador Renato Casagrande determinou um corte de 15% nos gastos com custeio. Isso porque o governo do Estado prevê uma queda na arrecadação causada principalmente pela pandemia de coronavírus. Determinamos, a partir deste momento, um corte de 15% da despesa de custeio para que a gente comece a tomar decisões de contenção de despesa porque a atividade econômica reduzirá a receita. Isso impactará o poder executivo, mas impactará também todos os demais poderes. Então, nossas medidas são medidas preventivas para que a gente possa manter as contas públicas organizadas. O governador não descarta pedir ajuda ao governo federal. A gente está organizando um fórum de governadores com poucas pessoas porque para evitar a aglomeração de muitas pessoas, nesse momento nós discutiremos. Mas também estamos em contato permanente com o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde colabore com esse trabalho e esse apoio que a gente precisa aqui para aberturas de leite, que nós já estamos em obra, e para outras ações na área de saúde. Obrigado. Obrigado.